Não tô achando que o meu filho não, sabe que ele ia mostrar papai? Transformadores! Onde? Ali! A estrada de acesso, a cerca está aberta! GOOOOOOOL! E aí galera, pra quem não viu o vídeo meio cortado que cai a conexão É só dar tiro no primeiro, nos braços Quando eliminar as duas armas, aí começa a dar tiro nas pernas Aí ele vai começar a rear, vai aparecer o cara que tá montando ele e tu mata o cara Depois disso, finalizou E eu achava que a comida da prisão cheirava mal Anya, a energia da ponte foi restaurada, estamos em movimento Marcos, perdemos o controle do trem Agora vocês terão que pegá-lo enquanto passa pela estação de Tinguete Vai Eu vai com o trem da base, tu tem que vir lá assistindo e tentando buscar o traito É Quando acabar aí, fala que acabou, tá? Tá bom No caso que quando você acabar, já vou tá terminando ali a base Tá tranquilo Vai tá lá Também tem que ver se eu consigo fazer uma escada Vai mesmo É pô Aí Eu vou subir em cima da casa Eu vou fazer um jogador, eu acho Se eu conseguir Aí É Tu vai vir lá Vai fazer uma casa de palha Se ele quebrar, quebrar Já vou virar, já Já tô no trem Vou virar Se quebrar, cair a casa Errou Verdade Ô Pai Você vê que já reducia a ti Porque Ele joga no chico ou qualquer palha Ah Ah Que não Mostrou ali no rio no PC4 Ah 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 ok Se proteja Se proteja Pronto atirador Sem munição Ah 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 Vai explodir Ah Recarregando Não Não E Ah Ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? A porta está aberta, Marcus. Mova-se rápido! Ferex, o Hoffman nos pegou. Estamos a caminho. Afirma, tio. Aí vem ele. Fora! Reavers! Se proteja! Viscão! Temos que ir. Informação! Não consigo chegar lá! Fale! 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 Da puta, mané Fenix, o Hoffman colocou, estamos a caminho Afirma tio Aí vem eles Bora, Rivers Se proteja Vem, Mosquinha Vem, Mosquinha Delta, boas notícias, vocês têm metralhadoras no teto do seu carro Deu de chegar ao teto Tem uma escada Deixa comigo Cuide da retaguarda Essa é a coisa mais feia que eu já vi Oh, não tem uma escada Eita! Perda, eles são resistentes! Não sobrou nenhum. Vamos! Não importa, temos que chegar naquela bomba. Anya, o que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Ratches. Quatro carros à frente. Eles estão cortando energia depressa antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Beleza! Está em uma frente! Vamos lá! Vamos lá! Caralho, pegou de cheio, mané. Ania, o que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de wretches. Quatro carros à frente. Eles estão cortando energia de pressa antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Beleza! Boa, cara! Boa, cara! Boa, cara! O que você está matando? Fala sério, porra! O que você está matando? Fala sério, porra! O que você está matando? O que você está matando? O que você está matando? Que sentença! O que você está matando? Abre esta porta! Valeu! Vá em cima! Tá bom, mas que porra nenhuma. É a sua casa, sua casa, faz ele sentir em dor. Temos de pular. Merda, essa foi por pouco. Essa foi por muito pouco. Está se aproximando do algo. O GPS mostra que vocês ganharam velocidade e não tem muito tempo. Vamos, estamos quase chegando. E final. Beleza. Estou no final. Estou no final. Estou no final. Estou no final. Obrigado.